Olá, quero primeiramente agradecer aí os patrocinadores, sem eles não tinha como a gente tá fazendo um projeto desse, Super Lógica e a Quinto Credit, que são empresas que acreditam no mercado imobiliário, são empresas que acreditam na sua imobiliária, são empresas que investem na sua imobiliária, obviamente com o intuito de perceber e de ver você crescendo aí. Quero também agradecer, obviamente, a você, a estar conosco no nosso podcast, ele é especificamente voltado às imobiliárias, por isso o nome Imobiliárias em Foco, e hoje nós vamos falar sobre a desocupação do imóvel, que é um tema que as pessoas têm pedido muito para que eu fale sobre isso, pela dificuldade, pelos problemas que estão tendo na desocupação. Vem aumentando bastante o número de inadimplência na questão do aluguel e, consequentemente, uma inadimplência ou um problema de acerto final do imóvel, a desocupação do imóvel. Então, hoje a gente vai bater um papão sobre isso, eu e você. Para quem não sabe, quando começamos a fazer esse podcast, até antes de fazer o podcast, em cursos que eu faço e clientes, a gente fez uma pesquisa e perguntou que assuntos que a pessoa gostaria que tivesse e alguns assuntos a gente percebe que não teria como chamar um convidado que entendesse profundamente do processo da Imobiliária nesse sentido. E aí as pessoas sugeriram que, até também a gente pesquisou, como eles enxergariam eu fazer um bate-papo com você, com a Imobiliária, com o dono da Imobiliária, com o gestor da Imobiliária. E foi muito feliz a resposta e por essa razão que hoje estou eu e você aqui fazendo esse podcast para que a gente possa bater um papo. Muito bem, quando a gente fala de desocupação, a primeira coisa que é importante é a gente entender um pouco da questão da lei do inquilinato e o que você pode fazer ou não. Então, sendo assim, é muito importante, lógico, você ter uma assessoria jurídica, porque lógico que se precisar ir para uma discussão, um degrau a mais aí, você vai precisar do seu advogado, mas muitas vezes o advogado acaba indo muito cegamente à lei e não entendendo muitas vezes alguns processos da Imobiliária. Então, a primeira coisa que eu acho que é um problema é a lei do inquilinato, quando ela fala de que é possível que o inquilino possa sair do imóvel com 12 meses, após 12 meses, sem pagar multa. Primeiro de tudo, eu acho que isso é o grande fator da alta da desocupação dos imóveis no Brasil, porque o que eu acho engraçado e esquisito é, a partir do momento que esse cara pode, aos 12 meses, sair sem multa, qual a razão de você fazer um contrato de 30 meses? Você só prejudica o proprietário. Então, o proprietário é obrigado a ficar 30 meses, é obrigado a ficar 36 meses e o inquilino, após 12 meses, ele pode sair desse processo, ele pode sair desse imóvel sem pagar multa. Então, a lei é muito clara, ela diz isso salvo colocado algo diferente no contrato. Então, a primeira coisa que vai fazer com que você baixe a sua desocupação, eu trabalharia com a equipe, faria reuniões na minha cidade com as outras imobiliárias, de por que não, ou explicar ao proprietário, de por que não, eu ter um prazo mínimo de pelo menos 24 meses. Por quê? Porque se ele pode sair 12 meses depois sem multa, a tendência é que você tenha uma desocupação daqui a um ano. Qual a razão, Rosalvo, de eu ter a desocupação 12 meses, então, se antes não tinha tanto? Por culpa de um cara chamado Fiador. Então, para que você possa entender, antigamente, o meu processo de locação de imóveis, ele era basicamente através de um fiador, e tinha-se aí uma ou outra seguradora. Então, o fiador, eu pedia a fiança do meu sogro, eu pedia a fiança do meu cunhado, eu pedia a fiança do meu pai, ou seja lá do que for, e quando vencia o contrato, 20 meses, 30 meses, 36, seja lá o que for, eu continuava nesse imóvel, mesmo que fosse um imóvel porcaria, mesmo que eu não gostasse desse imóvel. Então, o que acontecia? Eu não queria voltar ao fiador e pedir para ele todas as documentações. Então, era muito mais fácil que eu renovasse o contrato de locação. Então, eu chegava para a imobiliária, aceitava, não me leva mal, aquela porcaria que eu morava, e aí eu apenas renovando o contrato de locação para eu não ter que pedir, desculpa a expressão, pedir pinico aí para o meu sogro, para a minha sogra, para o meu pai, para o meu cunhado, seja lá quem for, para fazer a fiança. Aí começam a surgir mais seguros e começam a surgir as garantidoras profissionais. É o caso até de um patrocinador nosso, que é a Quinto Crédito, que faz isso muito bem, que deu uma evoluída, que deu uma mexida no mercado todo. E aí ocorre o quê? Que a partir do momento que o inquilino já tem aprovado com essa garantidora profissional, ele entende que, ok, eu já estou aprovado, eu saio daqui um ano, se eu quiser, e acabou, eu vou procurar outro imóvel. Primeira coisa que esse inquilino faz, ele avisa você com 30 dias antes, eu queria que você prestasse bastante atenção nisso, dizendo que ele vai desocupar, só que ele não vai desocupar. Ele só avisa que vai, que não quer renovar, e ele continua morando ali até a hora que ele quiser. Porque você fala, você vai sair quanto? Não é agora. Segundo erro, primeira coisa que você faz quando o inquilino pede a desocupação, a sua equipe manda um e-mail para esse cara dizendo os procedimentos. O seu inquilino não é obrigado a entender de mercado imobiliário, ele não é obrigado a entender de imobiliário, ele não é obrigado a entender de vistoria, ele não é obrigado a entender de reparo. Então, na cabeça dele, pasme no que eu vou te dizer, ele entende que daqui 30 dias eu saio do imóvel, para que você faça a vistoria, para que você comece a pintar. Então, nós não teremos uma desocupação em 30 dias. A primeira coisa que você tem que começar a fazer é, a desocupação começa no aviso do inquilino. Então, se ele avisa a minha imobiliária que ele pretende desocupar em 30 dias, deveria ter uma comunicação imediata com esse inquilino, dizendo para ele, ok, o senhor já tem onde morar, o senhor já definiu a mudança, o senhor já tem a empresa que vai fazer a sua mudança, está tudo certo nesse sentido para que o senhor possa fazer a alteração, o senhor deve sair daqui 15 dias. Não, eu não vou sair daqui 15 dias. Então, o senhor tem que entender que o senhor vai me entregar em 30 dias esse imóvel pronto, esse imóvel já com a vistoria, já pintado, já tudo. Então, significa que o senhor está desocupando em 15 dias. Então, na minha visão, Rosalvo Barreto, é que a imobiliária deveria começar a desocupação já no primeiro dia do aviso. Então, ela avisar o inquilino que, ok, quais são os procedimentos, mas quando que ele deve desocupar, quais são os caminhos e qual é o caminho que ele tem para que haja, quais são os pontos que ele vai fazer para que haja a desocupação. Então, primeiro ele sai, aí eu faço a vistoria, vou sentar com o cara, se ele quer ele mesmo reformar. Ou se ele quer que a imobiliária reforme, que na minha opinião deveria ser o ideal nesse sentido, para que você consiga fazer isso. dentro dessa linha, eu consigo agendar com ele e agendar uma nova locação, porque vai correr dentro do prazo. E aí o que ocorre? A moça ou a pessoa que cuida da desocupação do seu imóvel, muitos chamam de acerto final, muitos chamam de fechamento, ela vai ficar louca e muitas vezes você já deve ter acontecido com você, onde o inquilino larga a chave na recepção da sua imobiliária e a partir de agora, fala que o meu advogado, a partir de agora eu vou ver isso, ele para nesse sentido. E óbvio que a lei acaba protegendo, porque se ele entregou a chave ou não, a partir do momento que ele entrega a chave, encerrou a locação. Na minha percepção, hoje, para os juízes aprovarem um pagamento de que uma pessoa ficou devendo reformas no imóvel, é muito difícil. O aluguel eu diria que você vai receber, mas os reparos acho complicado. Por que eu acho isso complicado e o que você tem que entender nesses 30 anos aí que eu presto consultoria imobiliárias? O que eu percebo é, quando você abre a caixinha, que vem uma fechadura que você comprou, o que diz no manual dessa fechadura? Quanto tempo ela vai durar? Ué, como assim, Rosalvo, quanto tempo ela vai demorar? Vai durar. Um carro, você sabe que X mil quilômetros, você vai precisar trocar um pneu. Você sabe que X mil quilômetros, você tem que trocar a vela. A pergunta é, quantos anos você tem que trocar a fechadura? A pergunta é, quantos anos você tem que trocar a dobradiça? A pergunta é, quantos anos você tem que trocar o piso? Porque eu posso estar caminhando na cozinha e eu tenho uma pergunta, eu estou estragando o piso ou é um desgaste por uso? Quem vai decidir é um juiz. Então, caramba, a partir do momento que a gente começa a entender isso, você vai perceber o seguinte, que nós temos um problema grave nesse sentido. Então, cada vez mais, eu acho que o proprietário tem que entender que tem isso e cada vez mais o inquilino, lógico, tem que entender que ele tem que devolver como ele pegou, porque senão você não consegue agradar nem somente a gregos, quanto mais gregos e troianos. Então, na minha percepção, esse é um ponto que você tem que cuidar. E outro ponto, que eu acho muito complicado, é que eu tenho percebido muitas imobiliárias recebendo o inquilino, falando que ele assine aqui, não se preocupe, o senhor não nos deve nada, é só o senhor falar com a seguradora. Você sabe o que ele pensa da seguradora? Você sabe o que ele pensa de quando ele comprou um fiador profissional? Ele pensa que se ele pagou um seguro, é igual um seguro de carro. Detonou meu carro, seguro vai pagar e eu não tenho que pagar isso. Se ele entende que ele tem um seguro de imóvel, de aluguel, ou seja lá o que for, ele não pagou o aluguel, o seguro paga e acabou. Mal sabia ele que não. Mas a culpa é das imobiliárias que não ensinam o cliente. Então, nós viemos de uma época de 40 anos de locação de uma maneira errada, aonde o proprietário, não sei se você lembra disso ou não, se você lembra é porque você está entregando a sua idade, mas na época chamava-se o proprietário de senhorio, se ele era o senhorio, o inquilino era o escravo. Então, o que nós tínhamos um entendimento disso? De que o nosso inquilino era o escravo, que o proprietário era o senhorio, e por que não os coronéis? Ele chegava, o cara não pagava aluguel, ele desliga a luz. Vá desligar uma luz hoje que você sabe a lei do consumidor, como é que funciona, por mais que não faça parte desse processo. Então, como o mercado vem evoluindo por culpa da evolução do consumidor, por culpa da evolução das leis, por culpa da evolução da modernidade no que se refere à moradia, o processo inteiro mudou. E aí, quando você vai fazer o seu acerto final, na qual você fala para ele falar com a seguradora, e a seguradora começa a perceber que a inadimplência vem subindo, o que você acha que ela vai fazer quando você for aprovar o novo inquilino? O que é o que você está sentindo hoje? O que eu mais percebo nas imobiliárias são, elas mandam 50 caras para o cadastro e estão reprovando 25. Por culpa do quê? Por culpa, muitas vezes, cada vez mais, as garantidoras, eu preciso que você entenda isso, vão começar através da inteligência artificial, conhecer imobiliária por imobiliária. Cada vez mais as garantidoras, quando for aprovar um cliente seu, ela vai perceber, cada vez mais isso, do que você gerou de problemas com os seus inquilinos, o que você gerou de problemas na desocupação. Então, o seu processo hoje é que você entenda e caminhe nesse sentido. A boa notícia é que as garantidoras estão também evoluindo nisso, e já há alguns acordos aonde um juiz entende, o seu advogado entende, que se o meu cliente assinou uma confissão de dívida, eu não tenho que provar se ele me deve, porque ele já fez uma confissão de dívida. Quando o inquilino vai fazer a desocupação, geralmente, ele não tem crédito mais no cartão de crédito, você não consegue cobrar. E aí você joga esse pepino para frente, aonde a garantidora vai cobrar. Muitas garantidoras, entendendo isso, estão procurando, desde que você mantenha o seguro fiança funcionando, eu posso parcelar essa desocupação, vou viajar na Monese seis meses, oito meses, nove meses, e aí sim, se ele para de pagar durante isso, aí a seguradora entra, mas a seguradora está entendendo a sua boa vontade, a seguradora está entendendo, a garantidora, o seu profissionalismo. O que você não pode é que a garantidora, não me leve a mal, entenda você como um cara que arruma problema. Eu já tive conhecimento de garantidoras que bloquearam imobiliárias, porque as imobiliárias tinham muita consulta, pasme, poxa, mas como é que bloqueou se tinha muita consulta? Só que não aprovava nada. Onde é que o lindinho do gerente estava errando? Ele simplesmente fazia o seguinte, ele consultava antes, para depois mostrar o imóvel, dizia para esse inquilino que ele já tinha sido aprovado. Nós estamos numa fase onde há um grande problema de aumento do aluguel, de preços de aluguel. O cliente não acha o imóvel que ele gostaria de morar, mas quando o atendente fala para ele se o cadastro já foi aprovado, principalmente por tal empresa ou por tal empresa, ele entende que o nome dele está beleza, está aprovado. O que ele vai fazer agora? Vai procurar outra imobiliária, vai procurar outro imóvel, já que ele já está aprovado. Essa imobiliária, pasme, foi cortada do garantidor, porque ela não é uma empresa avaliadora de CPFs, ela é uma empresa que ela garante ou ela compra dívidas. Então, se ela compra dívidas, ela quer alugar. Então, ela cada vez mais, as métricas da sua imobiliária vão estar dentro do processo do garantidor em si. E aí você vai reclamar de que a garantidora não te dá suporte, você não está conseguindo alugar imóvel, você não está conseguindo ter resultado com o imóvel em si. Não me leve a mal. A grande questão disso é o quanto você está aumentando a sua inadimplência, porque a moça ou a pessoa que faz a cobrança do aluguel atrasado, simplesmente o cara atrasou 15 dias, 20 dias, já manda para o garantidor, ou seja, o garantidor que vai virar o seu departamento de cobrança. Então, será que com isso você não vai perder a régua da cobrança? Você não vai perder os juros que você teria direito? Você não vai perder a multa que você teria direito? Será que é receita inovadora que hoje você pode ganhar sim com o processo de juros ou de taxas que você cobra referente ao atraso? Você não iria perder? Então, automaticamente, aí você começa a reclamar do mercado, você começa a reclamar dessa garantidora, mas não me leve a mal por culpa, principalmente, do seu processo não estar funcionando, do seu sistema não estar funcionando. Eu sempre digo que eu faço um hambúrguer melhor que o McDonald's, como você também deve fazer um hambúrguer melhor que o McDonald's. Mas nós não vendemos mais hambúrguer que o McDonald's. Então, o McDonald's, ele é uma empresa altamente inteligente, altamente focada no processo dela, aonde ela também tem um processo de venda, ela estudou o processo inteiro. Então, o que nós temos que entender? Se nós somos uma imobiliária, o proprietário, ele não quer se incomodar do início ao fim. Se nós somos uma imobiliária e nós temos o garantidor, o que nós temos que perceber é se as métricas da minha imobiliária para esse garantidor for negativa, ele irá reprovar a minha imobiliária no que se refere a aprovar locações. Por enquanto, as métricas estão muito em cidades. Tal cidade reprova, tal cidade eu tenho muita inadimplência. Então, as garantidoras, elas estão muito focadas nisso. A hora que elas tiverem um estudo por imobiliária, ou seja, a hora que você passar uma situação de um inquilino e ela for levantar e perceber que a sua inadimplência ou o seu atraso está Y, automaticamente você vai ser cortado. O que é atraso e inadimplência para você entender? Atraso é tudo que o cliente não paga dentro dos 30 dias. Esse é o melhor momento para você, o maior lucro para você, porque você vai cobrar juros, você vai cobrar multa, tudo isso, desde que ele pague nos 30 dias. 31º dia em diante, isso chama-se inadimplência, não mais atraso. Ninguém quer o inadimplente. E se você tem o inadimplente de 90 dias, dificilmente você vai conseguir botar esse aluguel em dia novamente. Então, se você não tem um controle real do percentual da inadimplência, você vai ter problemas na locação e vai ter problemas na desocupação. Hoje em dia tem muito caso de inquilinos que fogem, inquilinos que largam o imóvel, que vão embora e começaram não pagando o aluguel. Então, o seu departamento de cobrança, a sua gerência da carteira, vai ter que começar a entender isso. Rosalvo, mas por que que isso vem acontecendo? É você, pega o Google, põe no Google assim, teoria de Maslow, teoria de Maslow, pirâmide de Maslow, e entenda isso de uma vez por todas. A base da pirâmide é a necessidade fisiológica, é a sobrevivência do ser humano. A pergunta que eu faço para você é, nós precisamos somente de duas coisas para sobreviver. Quais são? Quero que você pense um pouco. Quais as duas coisas que eu preciso para sobreviver? Você vai chegar em duas conclusões somente, alimentar e morar. Então, para que você sobreviva, você tem a alimentação e a moradia. Conforme você vai subindo essa pirâmide, você vai chegar em autoestima. Então, a pergunta que nós fazemos é a seguinte, a pessoa vai deixar de comprar roupa para pagar o aluguel, ou ela vai deixar de pagar aluguel para comprar a roupa? Por quê? Se cada vez mais o proprietário, o valor de imóvel está subindo, a média de locação no Brasil, a média de valor de locação no Brasil, residencial, há pouco tempo atrás estava 1.400, hoje nós já estamos falando em 1.580, ou seja, está subindo velozmente. Se o cliente seu que aprova o aluguel, nós estamos falando em 4.500, 4.000 reais, você já parou para pensar que 40% da renda dele está voltada para a moradia? Você já parou para pensar que oito anos atrás, dez anos atrás, sete anos atrás, a moradia representava um custo de 20%? Você já parou para pensar que para aprovar um financiamento imobiliário antigamente bastava que a renda dele comprometesse 30%? E isso está aumentando? A prova é que as financiadoras de compra de imóvel estão subindo de 20% de entrada para 30%. Qual a razão? A razão é simples. Quem compra terra não erra, imóvel para a vida toda. Então, o que falta cada vez mais é terra e cada vez mais o valor do imóvel sobe. Consequentemente, cada vez mais a locação vai subir. Maravilha, parabéns. Você trabalha nessa área. Agora, se eu não educar o meu cliente, o meu inquilino, mostrando para ele que será que não é vergonhoso você dever o condomínio do seu prédio? Onde você entra no prédio, onde o porteiro olha para você, onde os vizinhos te encontram no elevador e dizem, poxa, esse cara aí que está fazendo com que eu pague mais, será que não é vergonhoso para os seus filhos, para a esposa, para o marido, de que estão cobrando o aluguel? Por que isso é vergonhoso ou não? Por uma questão de que é a base da pirâmide. É a necessidade básica, é a moradia da pessoa. Então, opa, se a moradia é a questão mais sagrada de um ser humano, eu acho que a imobiliária, ela muda o conceito dela. Ela vai ter que entender isso. Ela não é mais o intermediário. O intermediário, o proprietário quer que morra. O intermediário, o inquilino quer que morra. O intermediário, o proprietário cansou do intermediário. O proprietário cansou de falar com várias pessoas. Um dia com o gerente de carteira, um dia com a tenente, um dia com o captador, um dia com a moça que entrega a chave, um dia com quem faz desocupação, ele cansou. O inquilino também cansou de se sentir usado por muitas imobiliárias. Por essa razão, que em qualquer cidade desse Brasil, o líder de 10 anos atrás não é mais o líder. Então, as gigantes imobiliárias estão perdendo o mercado, elas estão indo para outras cidades tentando conquistar o mercado, já que na sul ela não conquista. E aí fica uma dica super bacana. Onde você tem a grande oportunidade de crescer sua imobiliária. Você tem a grande oportunidade de crescer nesse mercado. Você tem a grande oportunidade de aumentar a fatia de bolo do seu... Aumentar a sua fatia, desculpe, do bolo do mercado imobiliário. Desde que, lógico, que você profissionalize. Se não, você vai ter um problema de desocupação, sim. E é importante que você entenda que as imobiliárias precisam, dependendo do número de imóveis na carteira, entender o processo de desocupação. Talvez você deva estar pensando aí de qual é o número que você deveria ter na sua cabeça de desocupação. A média de uma desocupação não deveria passar 3%. Então eu pego o número de imóveis que eu tenho na carteira, vou multiplicar e eu vou entender quantos porcento vai dar. Algumas imobiliárias estão com 4%, ok? É o limite para você e algumas estão com 5, 6. Então olha só, você que é dono de uma grande imobiliária, vamos imaginar que você tem aí brincando 5 mil imóveis na carteira. Se eu for pegar a sua desocupação e eu botar apenas 2%, nós estamos falando em 100 imóveis da sua desocupação. Então você vai perceber que eu acertei a sua desocupação. Lógico, eu sou especialista nisso, faço isso há 30 anos, dou consultoria para imobiliário nesse sentido. várias imobiliárias hoje líderes em sua cidade foi eu que estruturei, então entendo do que eu estou dizendo. A pergunta que eu faço é quantos imóveis eu preciso alugar e como é que eu vou alugar para que eu continue crescendo a minha carteira, que é a grande dificuldade. Então, a desocupação, ela é um dos grandes fatores para que você mantenha ou não o crescimento da carteira da sua imobiliária. Então, se você não tomar cuidado com a entrada do inquilino, se você não tomar cuidado com a questão do contrato, se você não tiver que tomar cuidado da implantação de sucesso do cliente, deixando bem claro, só se implanta sucesso do cliente após, no mínimo, 600 imóveis, senão você vai jogar dinheiro no lixo, vai desfocar e o foco não é esse. Segundo, se eu não entender o meu processo de inadimplência e não estruturar uma desocupação mais profissional, eu vou perder mercado. A boa notícia é que se eu consigo estruturar isso, eu vou conseguir ter esse resultado. Então, sempre você vai perceber que durante o projeto, durante o passo, por isso que eu digo que a tendência é não mais ter uma moça que resolva a manutenção e sim a gerente de carteira, porque ela vai conviver com o proprietário e o inquilino vários tempos, na hora do acerto final ela já vai perceber, já sabe se esse inquilino é um problema, já sabe se esse proprietário é um problema ou não. Então, conforme eu vou andando com esses clientes, o meu inquilino e o meu proprietário, eu vou entender como que eu devo gerenciar a minha desocupação do imóvel. Se eu estruturar o meu processo de entrada do inquilino, de como que eu vou preparar esse contrato, de como que eu vou ter estruturação para a entrada dele, isso vai minimizar e muito os problemas que não só durante a locação você vai ter, mas principalmente sobre o seu processo de desocupação. Ok? Eu acho que aí dá para você ter uma boa base. volto a dizer, me siga no arroba Rosalvo Barreto no Instagram, ali é onde você pode enviar perguntas para o podcast, então você pode entrar nos comentários lá e dizer perguntas ao podcast Imobiliárias em Foco ou ao podcast do Rosalvo, gostaria de saber isso. Quem você gostaria que eu entrevistasse? Que assuntos você gostaria que eu trouxesse para a sua imobiliária? Pois o meu podcast chama Imobiliárias em Foco porque se o assunto não for voltado à imobiliária não será discutido aqui, não é esse o objetivo. A gente tem aí tido muito sucesso nesse processo, as pessoas têm conversado muito com a gente e tem evoluído. Eu agradeço muito a você por acompanhar o meu trabalho, agradeço muito a vocês que vão em meus cursos de especialização em gestão imobiliária e principalmente mais uma vez quero agradecer aos patrocinadores que sem eles a gente não conseguiria ter esse projeto. Muito obrigado mais uma vez a Quinto Crede, muito obrigado a Super Lógica e bola para frente prosperidade na sua imobiliária.